Obrigado por encher minha vida de surpresa, por manter meu coração carregado de alegria, por fazer-me feliz dia a dia. Sabe por que eu não necessito de uma vela de Natal? Porque tu já eras minha luz. Este Natal te desejo amor, alegria e toda a felicidade que você trouxe na minha vida. Teu amor é a doçura que entende meu coração e me dá minha vida uma razão. Primeiramente eu queria agradecer a todos da minha família que estão orando e lutando por mim. Estou aqui para deserrar a todos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha querida esposa, minha filha, que eu amo muito. Para deserrar um feliz ano novo e também um Natal que está chegando mais aproximadamente. Queria dizer que amo a todos e que se Deus quiser em breve estarei aí para estar junto com vocês, que o próximo ano vamos comemorar todos juntos. Um beijo para todos e eu os quero muito. Tchau, beijão. Tchau, beijão. Tchau, beijão. Obrigado.